Em Caratinga, durante a mesma ação policial, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas e prendeu cinco pessoas. As prisões foram registradas por meio de mandados expedidos pelo Poder Judiciário. O aspirante Gilberto Lopes, ele estava nessa operação e vai esclarecer pra gente aqui o caso. Põe ele pra falar aí. Primeiramente, queria destacar que essas ocorrências de hoje, elas são do turno dos águias. O turno dos águias foi lançado com o foco principal na prevenção de crimes contra a vida e pra evitar conflitos entre pessoas envolvidas nesse tipo de crime, de tráfico de drogas, posse legal de arma de fogo, visando aumentar ainda mais a sensação de segurança dos moradores de Caratinga. Trata-se da expedição de dois mandados de busca e apreensão. No primeiro mandado, a gente cumpriu no bairro Doutor Eduardo. No bairro Doutor Eduardo, tratava-se de uma residência apenas. Nessa residência moram várias pessoas. Quando nós fizemos o cerco da referida residência, e no momento que a gente realizava o cerco, um indivíduo, uma pessoa, lançou do segundo piso do prédio uma sacola, que posteriormente, após a entrada na residência, verificou se tratava-se de vários pinos de cocaína. Adentramos a residência, acompanhado das testemunhas, feita a leitura do mandado, na presença das testemunhas, realizamos buscas no local e encontramos os materiais descritos na ocorrência. E aí E aí